O cantor senegalês Jussu Nandu é candidato nas eleições do país e enfrenta o atual presidente, que tenta o terceiro mandato. Nem sequer considero Adi como candidato, porque se seguirmos a Constituição, ele não tem direito de se apresentar. É o momento de dizer a verdade claramente, que dirigentes como Obama, Sarkozy, Cameron, Merkel, etc., digam que a lei fundamental que rege os senegaleses não permite que ele se candidate. Que não forcem, porque é melhor prevenir do que remediar. E digo isso porque geralmente os dirigentes estão lá até que existam problemas e a gente começa a... Não precisamos disso no Senegal. É um país de paz. Estou contra a violência, mas a partir do momento em que não há justiça, a paz não é possível. Dos palcos para os palanques, a voz de Jussu Nandu agora é da política.